Olá a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, externar o profundo lamento da gestão da universidade e da instituição pela ocorrência desse lastimável erro que acabou fazendo com que 31 nomes de candidatos e candidatas tivessem sido inseridos equivocadamente na terça-feira na lista do vestibular e depois retirados. Eu quero apresentar o mais sincero pedido de desculpas a esses candidatos e candidatas, bem como aos seus familiares. Eu não tenho ideia do tamanho, de sabor que cada um esteja agora sofrendo. Nós esperamos até esse momento para o meu pronunciamento, precisamente para que víssemos todas as possibilidades e alternativas, para que só então eu pudesse lhes fazer essa mensagem. Eu quero dizer que desde a terça-feira, quando soubemos da existência desse erro, aquilo que buscamos foi a integração desses 31 nomes. Todavia, nós percebemos, quer pela Procuradoria Institucional da Universidade, pela Procuradoria Jurídica, e mesmo pelo MEC, eu conversei diretamente com o secretário do Ensino Superior na quarta-feira sobre esse assunto, nós vimos sobre a impossibilidade formal e jurídica dessa solução. O problema é que o aumento das vagas, sobretudo em alguns cursos, e em particular o curso de Medicina, são tremendamente regulados do ponto de vista do MEC, e estão, inclusive, no caso da Medicina, proibidos de ampliação de vagas e criação de cursos novos desde 2018. Eu quero dizer que, diante dessa lastimável situação, nós não tínhamos outra alternativa, embora fosse dura e amarga, se não fazia a substituição dos nomes, para colocar aqueles 31 que deveriam ter estado e não estiveram na primeira lista. Quero dizer a todos e todas que eu tenho a firme esperança que boa parte desses problemas e desses dissabores sejam resolvidos com as chamadas complementares, a segunda chamada, a terceira chamada, que acontecem depois dos períodos de matrícula. Dos sete cursos, dentre os 127 da universidade, que tiveram esse problema, eu tenho convicção que seis deles terão a situação completamente resolvida com as chamadas complementares. Já com o curso de Medicina de Curitiba, que foi aquele que mais sofreu com essa circunstância lamentável, eu tenho a convicção que o problema será, no mínimo, bastante minorado depois das chamadas complementares. Eu quero, mais uma vez, externar esse profundo lamento da parte da Universidade Federal do Paraná pelo ocorrido, reiterar que a Universidade tomará todas as providências, quer do ponto de vista da integridade interna, quer de eventuais responsabilidades, com muita publicidade, e esperar que toda essa situação seja resolvida, total ou parcialmente, o mais breve possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.